Vamos dar continuidade ao julgamento com o processo item 60 da Pau. Ana Tereza, pode fazer ingressar na sessão a advogada doutora... doutora Bibiana Pérez. Ok, presidente, por gentileza, aguarde. Doutora Bibiana, bom dia. Seja bem-vinda, turma. Obrigado, 01. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. A senhora fará sustentação oral nesse item 60 da pauta da empresa Brasal Refrigerantes. Faço a palavra para ler o relatório. Na sequência, a senhora terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. Obrigada. Boa tarde, doutora Bibiana. O presidente já está na pasta. Eu vou passar, vou adotar aqui o relatório da decisão da DRJ. Eu vou fazer só alguns destaques aqui para a gente simplificar, já que a gente tem sustentação oral. Então, temos, se refere a expressão de processo a uma lida instaurada contra o espaço decisório que não homologou declarações de compensação formuladas a partir de leitos creditórios decorrentes de medida judicial favorável ao sujeito passivo. Então, a gente tem declarações de compensação, cujo crédito decorre de decisão judicial a partir de uma ação ordinária número tal, transitado e julgado de modo favorável às pretensões interessadas. A pretensão da litigante era que fosse declarada a existência de relação jurídica contra a contribuição social para o PIS, conforme os decretos-leis 2445 de 88 e 2449 de 88, tendo em vista sua inconstitucionalidade, e também, conforme a lei complementar 1770, de repetição simples ou na forma de compensação com futuras contribuições de mesma espécie. A pessoa jurídica recebeu, por via postal, uma intimação para trazer documentação, para a necessária aferição do valor do direito de crédito indicado na DECOMP, mantendo-se inércia requerida, sem nada apresentável e aluno de despacho decisório da unidade local, notificado com a utilização de via postal, que não reconheceu o direito ao crédito, tampouco homologou as compensações. E, na manifestação de conformidade, a recorrente disse que não havia nenhum motivo sequer para intimar a hora recorrente, uma vez que desnecessário comprovar ao que já foi acabamente comprovado na ocasião da habilitação. O DRJ manteve integralmente a não homologação da declaração de compensação, transcrevo aqui o voto, não resignada, com deslíde até então desfavorável, e depois recurso voluntário, por meio do qual alega em síntese que, mesmo após o expresso reconhecimento do direito de vitória e também do quanto relativo ao crédito compensado pelo próprio delegado da delegacia da Receita Federal, foi notificado a apresentar em prazo e prorrogável de 10 dias, extença a documentação fiscal e contábil, e segundo constava da referida estimulação, seu atendimento seria impreincidível para o seguimento da análise da declaração de compensação mencionada no parágrafo primeiro. A apresentação de volume tão específico de documentos, alguns dos quais, gerados há décadas atrás, no prazo de 10 dias, seria a medida desprovida de razoabilidade, os documentos requeridos pela autoridade administrativa possuírem o nítido objetivo de revisitar as bases de cálculo da contribuição ao PIS, as quais há muitos já cobertados pela decadência, e, portanto, não mais podem ser objeto de questionamento, o que equivaleria ao verdadeiro lançamento. Seria desnecessária a apresentação, normalmente, da documentação comprobatória, de algo que já havia sido cabalmente comprovado por ocasião da habilitação do crédito, inclusive com reconhecimento expresso, exato e incontroverso da respectiva decisão que deferiu o pedido de habilitação, o valor dos créditos a serem compensados em 2.704.261, além do que a diferença entre o cálculo da contribuição PIS apurada de acordo com os decretos-leis mencionados, com base na alíquota complementar 7070, é facilmente apurada, passando o simples cálculo aritmético concernente à aplicação de alíquota sobre a base de cálculo. Nos termos do artigo 18 do decreto 72.35, competiria à autoridade jogadora de primeira instância determinar de ofício a realização de diligência para a precisação da matéria litigada, o que não teria sido feito no presente caso, em que pese que tenha a empresa carregado aos autos e documentos necessários para exato dimensionamento de crédito compensado. Segundo a decisão recorrida, não prosperaria o argumento de defesa relativa à impossibilidade da exigência fiscal para a apresentação da esculturação mercantil da empresa, em razão do transcurso do prazo decadencial de 5 anos, estabelecido o parágrafo 4º do artigo 150, no inciso 1 do artigo 173, anjo do CTN, mas tal entendimento conflitaria com o entendimento desse conselho no sentido de que não pode o fisco apreter-se verificar a existência de saldo a restituir, reabrir a análise de fatos ocorridos em período já abrandido pela decadência de seu direito de constituir o crédito tributário, de forma que eventual questionamento por parte das autoridades em relação à base de cálculo representaria verdadeiro lançamento. E para apurar a contribuição ao PIS com base na regra prevista na lei complementária, é preciso analisar esses documentos fiscais e contábeis da empresa. Se o fisco não pode questionar mais os dados e informações constantes desse documento, é evidente que os cálculos apresentados pelo recuente não podem ser questionados e muito menos indeferida a compensação efetuada por ela com base em título judicial transitado e julgado e devidamente habilitado na esfera administrativa em absoluta absorvância à legislação aplicável. Pela leitura do espaço decisório, verifica-se que o fisco já tinha como fato incontroverso, além da existência do crédito, do seu valor exato no momento que foi deferido, mesmo que se admita não ter ocorrido a entrega de todos os documentos, sábios a comprovar a existência, deve-se enfatizar que esgotou o prazo legal para guardas aludidos em documentos. E a ressalva feita pelo parágrafo 6 do artigo 51 da IN600 teria o evidente esculpo de assegurar a fiscalização prerrogativa de um momento posterior e investigar se a compensação poderia ou não ser homologada e tratando-se de direito creditório reconhecido por decisão judicial, o texto normativo destacado não proíbe a quantificação do valor do direito crédito já no pedido de habilitação. Nesse caso, nas etapas subsequentes, a apreciação ficaria assegurada ao fisco apenas investigar se o débito a ser compensado foi corretamente declarado. E, por fim, entre os documentos solicitados por meio da referida intimação, alguns deles referem-se à comprovância de arrecadação que foram gerados há mais de 24 anos, o que tornou impossível o atendimento da requisação no prazo fornecido. E, ainda, que se houvesse necessidade de comprovar novamente, que se admite a menos por hipótese, frise que a própria Receita Federal possui em sua base de dados todas as informações quanto aos recolhimentos, a maior que deram origem ao crédito. Então, é esse o relatório, presidente. Obrigado, doutor Luiz Felipe. Passo a palavra, então, para a doutora Bibiana fazer a sustentação oral. Muito obrigada. Novamente, bom dia, ilustrimos os conselheiros. Em uma breve síntese do caso, como já explicado pelo conselheiro Luiz Felipe, relator do caso, aqui trata-se de um pedido de compensação não homologado sob equivocado fundamento de que o contribuinte não teria se encobido de comprovar o direito que o editor é alegado. Ocorre que foram feitas declarações de compensação a partir de créditos decorrentes de uma decisão judicial obtida com sede de ação ordinária aqui no DF, na 22ª vara, que foi transitada e julgada de maneira favorável e recorrente. A recorrente, ela requereu, nessa ação, que fosse declarada a inexistência da relação jurídica quanto à contribuição social ao FIS, tendo em vista sua inconstitucionalidade, né, na legislação e também a repetição simples ou na forma de compensação com estruturas contribuições da mesma espécie, PIS, COFINS, desses valores pagos a maior desde outubro de 1988. Então, a gente está falando aqui de um caso mais antigo, né, então, a recorrente, ela depois protocolou o pedido de habilitação do crédito reconhecido na decisão judicial transitada e julgada, num processo administrativo que a gente cita nos autos, o procedimento, ele teve definida a pretensão da recorrente e como eu vou citar aqui, vou tomar liberdade de citar que um trecho do espaço decisório do ano de 2017 foi definido, né, definiu o pedido do contribuinte de habilitação prévia do crédito de contribuição para o PIS, reconhecido por decisão judicial transitada e julgada, estando apto por consequente a apresentar a declaração de compensação no valor de 2 milhões 704 mil conforme valor declarado na planilha demonstrativa do crédito. Mais adiante, ele fala, se for o caso, no momento da apreciação da PDComp, resgatado, portanto, o direito do Fisco de certificar a correção dos valores apresentados, e aqui eu quero ressaltar, o direito do Fisco de certificar a correção dos valores apresentados, ou até mesmo reduzi-los se não tiverem sido elaborados segundo os índices estipulados no título judicial, ou seja, cabia que ao Fisco certificar talvez a correção de um valor apresentado, né, com esse crédito judicial, a requerente transmitiu as DECOMPS indicadas nos autos, mas em 2012 ela recebeu uma intimação da autoridade fiscal determinando a apresentação de documentação que ela entendia necessária para a certificação do valor do crédito indicado nas DECOMPS com detalhamento do crédito no prazo de 10 dias de análise para análise dessa compensação. Esses 10 dias a gente entende assim, fora de cabimento. Então, como a contribuinte não conseguiu cumprir esse prazo, além de não ter sentido algum essa solicitação, primeiro, por ter todo, toda a documentação está tudo amplamente comprovado, e segundo, por esse prazo descabido, a gente tem ainda que trazer aqui a questão, como foi citado no relatório, da decadência dos documentos solicitados. Então, esse despacho decisório posterior que não reconheceu o crédito e não homologou as compensações, ele é totalmente descabido, né? Como a gente sabe, pode entender, aqui a gente não pode falar na possibilidade de reconhecimento ou não desse crédito, porque ele já foi por diversas vezes reconhecido. Então, em razão de toda essa situação, a recorrente obviamente apresentou a manifestação de conformidade, indicando que após esse expresso reconhecimento do direito creditório, que se deu por acasão, tanto do deferimento do pedido de habilitação do crédito, não tinha nenhum motivo ali para intimar requerente para necessidade de comprovar algo que já foi por diversas vezes provado, né? Na ocasião da habilitação e, inclusive, com um reconhecimento expresso, exato, incontroverso, na decisão que definiu esse pedido de habilitação no valor do crédito de R$ 2,7 milhões de R$ 4 mil a serem compensados. Conselheiro, a recorrente indica e é fato, é inquestionável que o fisco possui todas as informações suficientes para essa homologação das compensações efetuadas, né? E, especialmente, aquelas atinentes à existência da quantificação do crédito. Então, não tem ainda o que se discutir e, ainda mais, mesmo que se entendesse necessária apresentação de documentos para comprovação da existência ou da quantificação do valor desse crédito, não foi levado em consideração pelo fisco a própria decadência quando ele solicitou a apresentação de escrituração mercantil da empresa em 2012, sendo que o último documento teria como decadência o ano de 2010. Então, não é possível exigir essa documentação. E é importante ressaltar também que, na apreciação das declarações de compensação, está a segurança assegurado ao fisco apenas a investigação de que, se o débito a ser compensado, ele foi corretamente declarado, como, inclusive, consta no despacho decisório que eu disse até pouco. Então, não tem aqui motivo para retomar aquilo que já é incontroverso. E, repito, nos improrrogáveis dez dias concedidos pela Fazenda, foi requerido que a contribuinte apresentasse um imenso volume de documentos, de informações, oriundos de período de apuração com mais de duas décadas. Então, sendo que esses documentos, essas informações, já foram todas apresentadas em outros momentos e sobre os quais a própria Fazenda concordou especialmente com os valores do crédito na ocasião. Então, é nítido aqui que a DRJ, caso ela ainda sim entendesse pela necessidade da verificação do montante do crédito, ela poderia determinar a realização de diligência fiscal, procedimento em harmonia com a legislação, não vou citar aqui todos os artigos, e concedendo também um prazo razoável, que não dez dias a requerente, para essa comprovação, caso ainda fosse necessário para a quantificação do direito do crédito. Vale ressaltar também, conselheiros, no ponto da decadência, os próprios julgados do Conselho, em casos idênticos ao dos autos, que a gente indica tanto no recurso voluntário quanto nos memoriais, que a jurisprudência, segundo a jurisprudência do CARF, é vedada às autoridades fiscais a pretexto de aferir a certeza e liquidez do crédito do contribuinte, a verificação no passado já alcançada pela decadência. Então, outro ponto aqui totalmente controvêrico. Então, como dito, os documentos solicitados pela autoridade fiscal tinham o intuito de revisitar a base de cálculo das contribuições, já afilminadas pela decadência, e mais, é muito clara a desnecessidade de nova apresentação desses documentos comprovatórios que já instruíram pedido de habilitação do crédito. Esses documentos de arrecadação de receitas federais que foram acostados aos autos quando da manifestação de conformidade, eles têm que ser conhecidos e quase ainda seja necessário, quais outros elementos juntados posteriormente que demonstrem a existência desse crédito de seu valor em homenagem ao princípio da verdade material também têm que ser conhecidos. Eu quero ressaltar por fim que a autoridade julgadora de primeira instância ela podia, como eu já falei, de ofício determinar a realização de novas diligências, perícias para a precessão da matéria, o que não foi feito. Então, caso entendesse a autoridade fiscal pela insuficiência de provas, ela não poderia ter deixado de determinar todas as diligências necessárias, inclusive citando o próprio princípio da verdade material, né, e também é evidente que as cópias dos documentos de arrecadação das receitas federais e quaisquer outros documentos que foram acostados revelam essa existência do valor creditório que a recorrente faz juízo que não deveria nem aqui estar sendo discutido, né, então, desse modo, a homologação, a não homologação, na verdade, das compensações sob a alegação que o direito creditório não restou comprovado seria desconsiderar o próprio trabalho da fiscalização, né, que precedeu essa habilitação do crédito e também levando em consideração o princípio da razoabilidade, né, determinar ali a apresentação da documentação no prazo de 10 dias sob pena da não homologação em termos práticos é um obstáculo à efetivação do próprio direito creditório da recorrente, então, é impraticável, seria impraticável o cumprimento dessa intimação num prazo tão exíguo, fora tudo que já foi indicado a não necessidade dessa documentação com a própria decadência, então, por isso é que hoje a recorrente precisa que seja feita justiça no sentido de que seja dado provimento ao recurso voluntário apresentado para reformar o acordo da DRJ, reconhecendo integralmente os créditos declarados, né, pela recorrente e sendo homologadas de forma integral às compensações indicadas nos autos na medida que está plenamente comprovado o direito à utilização desses créditos declarados nos documentos já acostados aos autos assim como o montante do crédito devido. Agora, caso esse colegiado entenda necessário, requer ainda a recorrente seja o julgamento convertido em diligência para que ela comprove a existência e a quantificação do direito creditório ou ainda diligência para que a autoridade fiscalizadora verifique essa existência e essa quantificação do direito creditório determinando também a gente requer também a juntada da copa integral do processo de habilitação o processo administrativo indicado de numeração no recurso bem como nos nossos memoriais. Muito obrigada conselheiros. Obrigada doutora Viviana vamos devolver a palavra ao doutor Luiz Felipe para o voto. Pois não presidente então o recurso é tempestivo atende aos demais pressupostos de admissibilidade de sorte que dele se pode tomar conhecimento não há avuição de preliminares eu passo ao mérito. Trato presente processo contencioso instaurado pela recorrente com vista a haver homologadas declarações de compensação cujo crédito decorre decisão judicial obdita com sede na ação ordinária brutal transitada e julgada de modo favorável as precessões da interessada. A empresa protocolou pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada julgada por meio do processo administrativo número que é o final 2007-73 procedimento ao final do qual foi deferida sua pretensão de formalizar a compensação pretendida. Ressalto-se de início que a decisão judicial reconheceu a possibilidade de compensação dos créditos oriundos do recolhimento indevido do PIS decreto 2445 e 2449 com valores devidos a título próprio PIS instituído pela MP 1212 de 95 e redições posteriores mantendo abro aspas assegurar da administração pública a fiscalização e o controle da compensação fecho aspas ou seja não determinou autoridade administrativa que homologasse as compensações declaradas pela autora a partir dos cálculos por ela efetuados transcrevo aqui parte da decisão judicial no artigo 170-CTM seu turno dispõe que a lei pode nas condições e sob as garantias que estipularam cuja estipulação em cada caso atribuir autoridade administrativa autorizar a compensação com créditos de excesso vencidos ou vencidos o jeito que passei por contra a fazenda portanto o reconhecimento do direito ao crédito contra a fazenda nacional exige a averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior tributo peça então o referido exame a partir das declarações prestadas pelo contribuinte a receita federal de documentos inscritos a fiscal e contábeis relativos aos feridos abrangidos pela declaração de compensação assim judicialmente superada a questão formal relativa em referimento da prévia a habilitação prévia do crédito a questão passou a ser fática associada à liquidez e certeza do crédito preteado como dito a recorrente sustenta que a decisão administrativa teria reconhecido seu direito ao crédito em montante de 2 milhões 704.261.71 e que seria desnecessária a apresentação novamente da documentação comprobatória visto que já teria sido cabalmente comprovado seu direito por ocasião da habilitação do crédito com um reconhecimento expresso exato e incontroverso montante na respectiva decisão com modalidade de extinção do crédito tributário prevista no 156.2.CTN a compensação presupõe a existência de crédito de certo oponível à fazenda sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte nesses termos do direito à compensação existe na medida exata da certeza da liquidez não restando comprovadas não há como operacionalizar a compensação a habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial decorre do que estabelecia sua normativa de 2005 a norma além de aprovar a versão do 1.6 do PERDECOMP estabelecer as hipóteses de sua utilização definir os procedimentos a serem observados para habilitação de créditos reconhecidos com decisão de transitar de julgado o ato normativo foi expedido de observância à competência autograda do parágrafo 14 do artigo 74 do artigo 4396 que autoriza a Secretaria da Receita Federal a disciplinar a forma de compensação dos créditos representados e está em consonância com o artigo 170 do CTM o artigo 3º da referida norma estabelecia que havendo o crédito judicialmente reconhecido a declaração de compensação somente seria recepcionada pela Receita Federal após pré-viabilitação do crédito pela autoridade competente com jurisdição sobre domicílio e do contrário do sujeito passivo o mencionado processo de habilitação prévia não se homologava a compensação declarada nem se reconhecia o crédito de acreditação judicial somente se verificava a existência da decisão transitante de julgado se o sujeito passivo figurava no polo ativo da ação e por fim se essa tinha por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Receita Federal foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos uma vez que a recorrente possuía decisão judicial decorrente da inconstitucionalidade dos decretos de leis 2445 de 88 e 2449 de 88 que tiveram sua eficácia suspensa pela resolução do Senado Federal após a declaração de inconstitucionalidade pela Receita Federal Sacote ao contrário do que defende a empresa em momento algum houve deferido reconhecimento do direito ao crédito montante pretendido pela empresa tal condição é expressa no despacho decisório de habilitação prévia despacho decisório de folhas 021 eu vou ler trazer alguns excertos defira o pedido do contribuinte de habilitação prévia de crédito em contribuição para o PIS reconhecido por decisão judicial transitada e julgado estando apto por conseguinte a apresentar declaração de compensação no valor de 2704 261,71 atentando-se ao fato de que essa decisão apenas reconhece o direito à compensação de créditos avidos o que não significa dizer que o presente ato administrativo implica homologação da compensação preendida e dos cálculos elaborados pelo contribuinte cujo quanto somente será aferido e confirmado se for o caso no momento da apreciação do PDComp estresse dos áudios que a autoridade administrativa competente para a felicição ou quanto de crédito indicado intimou a recorrente a apresentar os documentos necessários à verificação de sua liquidez e certeza de IPJ dos anos caridários 88 a 96 comprovantes de pagamentos do PIS demonstrativos de apuração do PIS no período destacadas as parcelas representativas do faturamento mensal da empresa livros diários razão com os lançamentos descem suporte de elaboração demonstrativa informado no item precedente e o plano de contas da empresa ultimação nº 603 da DRF Brasília cabe ainda ressaltar que em caso de restrição compensação e ressarcimento de crédito a atribuição da interessada a administração efetiva da existência deste o ônus da prova inculbe ao autor quando faz o constitucional do seu direito dessa maneira em qualquer dos tipos de repetição indébita exigida apresentação de documentos comprobatórios da existência do direito ao crédito como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte e ausente dos documentos que atestem de forma iniquível a origem e a natureza do crédito o pleito fica irremediávelmente prejudicado importa ainda destacar que a exigência de apresentação de documentos enquanto amparo legal normativo dos artigos 11 parágrafo 3 da lei 9818 de 91 9784 de 99 e artigos 74 de 9430 de 96 disciplinados pelas instituições normativas 86 e 900 de 2008 essa última em especial especialmente estabelece que na importe de créditos contribuição para o PIS PASEP e COFINS somente serão recepcionados pedidos de ressarcimento de declaração após a pré-apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica e os documentos fiscais de entrada e saída relativos aos pedidos de apuração do crédito foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos como se extraiu do espaço de folha de antinópolis o espaço de indeferimento em que pese a contribuinte ter reconhecido por meio do espaço decisório aquela decisão não implica homologação das compensações pretendidas nem a ratificação dos cálculos apresentados pelo contribuinte a aferição do montante de crédito que o contribuinte efetivamente tem direito só é efetivada no momento da análise da declaração de compensação e depende da apresentação de documentos e informações necessárias à comprovação do crédito incumbe ao sujeito passivo a demonstração acompanhada das provas a composição e existência de possibilidade do crédito que alega possuígem da Fazenda Nacional para que sejam feridas sobre liquidez e certeza pela autoridade administrativa quando dados atuações e documentos solicitados ou interessados forem necessários à apresentação de pedido formulado o não entendimento no prazo fixado para a respectiva apresentação implicará em deprimimento do pleito o contribuinte teve oportunidade de apresentar documentos capazes de comprovar o montante do crédito que suspensamente teria direito e sequer apresentou qualquer manifestação vale ressaltar que essa é a segunda vez que o contribuinte permanece inédito a aquisição de documentos por parte da Fazenda Nacional o contribuinte também não atendeu as intimações 390-2012 e 592-2012 desta feita não sendo possível a ofereção à comprovação do direito creditório faz-se imperioso não reconhecer o crédito não alugar as compensações que são os excertos do despacho decisório a não apresentação dos documentos solicitados ensejou não somente a não aluguação das compensações mas também sua manutenção pelo acordo recorrido evidencia essa análise do caso confundada na legislação que reja a matéria a empresa não atendeu a intimação para apresentação das necessárias apreciações do seu suporte do crédito não havendo como contribuinte ter sucesso em sua apretação creditória não merece qualquer reforma de decisão de primeira instância em seus fundamentos os quais adoto como meus em minhas razões de decidir trago aqui os excertos da TRJ durante a tramitação do processo de habilitação do crédito autoridade local efetua análise dos cálculos apresentados pela empresa e concluiu em análise preliminar que o valor do crédito estava correto tendo autoridade competente sendo constar que seria uma decisão provisória na fase de aplicação do crédito autoridade local pautou-se em cálculos apresentados pelo contribuinte submetendo os valores originais pelo serviço passivo apurados e aplicativo próprio de modo a valorar o crédito com base nos índices de juros e correções monetárias indicadas na decisão judicial foi suscitada ainda uma suposta preclusão que teria sido aplicada pela autoridade fiscal em razão do noto do rendimento da intimação fiscal caso houvesse apresentação ainda que extemporânea dos documentos requisitados em abono o princípio da verdade material os documentos haveriam que ser conhecidos e apreciados pela autoridade administrativa em uma um deferimento de diligência aqui a diligência deverá ser requisitada somente quando necessário para o dinheiro da questão houver houver interessado em carregar dos documentos requisitados da intimação fiscal dúvida não haveria quanto a necessidade de conversão do presente julgamento de diligência de modo que a autoridade local apreciasse a escruturação contábil hipoteticamente apresentada pela presa e se manifestasse de forma conclusiva então esses foram os excertos da decisão da DRJ resta claro que a contribuinte não se desencubiu do seu dever de trazer os necessários elementos de prova aptos a lastrear a alegação do reconhecimento do indivíduo a maior não há que se falar em crédito passivo de restauração ressarcimento quando não comprovado a liquidez e a certeza do crédito indicado por meio de documentação contábil e fiscal hábil demonstrá-lo a recorrente defende ainda que em razão do transcurso do prazo de cinco anos estabelecido para a 4.150 inciso 1 dos 173 anos do CTN não poderia fiscalização pretexto de verificar a existência de saldo e restituir reabris a análise dos fatos ocorridos em período já abrandido pela decadência do seu direito de construir o crédito tributário em razão a recorrente e retocável no meu ver a decisão de piso nesse sentido trago aqui alguns exemplos não prospero o argumento da defesa consistente na impossibilidade da exigência da apresentação da escrituração mercantil da empresa em razão do transcurso do prazo de decadência real de cinco anos estabelecido o prazo decadencial de respeito ao direito de lançar constituir o crédito tributário mediante lançamento não exercendo instituto jurídico em comento qualquer influência do direito da fazenda eventualmente glosar valores que deram e sejam créditos como saldo negativo de RPJ de CSLL pagamentos devidos amarelos devidos dentre outras possibilidades que requer exame dos livros documentos contribuintes não importando o ano calendário que se refiram de fato sob o ponto alegado o artigo 173 se reflita prazos decadenciais relativos ao direito de ofício constituir o crédito tributário tal artigo não se aplica portanto ao caso ou hora debatido pois não há lançamento a algum despacho decisório recorrido caso em análise débitos confessados em decompa homologadas incide a regra do artigo 74 9.430 1996 e trata a restituição e a compensação dos tributos no âmbito federal conforme dispõe o artigo 74 da lei o prazo de administração possui para homologação da compensação de 5 anos contados da entrega da declaração de compensação no caso dos autos a recorrente transmitiu as declarações de compensação recomps quatro recomps aqui as datas da transmissão per decomps foram 28 de 2.2007 28 de 2.2008 28 de 3.2008 18 de 12.2010 de forma que tendo sido certificada o despacho decisório 24 de 8.2012 como se estraia dos documentos de folhas 34 e 41 não há que se falarem de sua homologação taxa a meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor a realização de dirigência já destacado anos da prova do crédito tributário e do contribuinte não tendo sido produzidos nos altos em momento oportuno as provas capazes de comprovar seu pretenso direito não cabe autoridade suprir a deficiência aprobatória deixada por ele trago aqui um voto do conselheiro Trevisan que é de conhecimento de todos penso então que deve ser rejeitada a proposição de dirigência não há a meu ver qualquer fundamento para a reforma da decisão administrativa do acordo recorrido então pelo exposto eu voto por conhecer integralmente o recurso voluntário e negar-lhe provimento Obrigado doutor Luiz Felipe vamos ver se tem alguma discussão doutor Oswaldo está inscrito? Estou Pois não doutor Oswaldo Eu vou divergir pela diligência e explico o porquê até seria mais plausível seria possível dar provimento mas não porque o discórdio do conselheiro Felipe acho que todo fundamento que ele colocou é verdadeiro porém se nós formos olhar as folhas deixa eu ver aqui tem um documento no processo da Brasal que chama despacho decisório de habilitação de crédito quando a gente vai ler esse despacho decisório de habilitação de crédito ele cita o artigo 51 da IL-600-2005 quando a gente vai nesse artigo 51 ele diz o seguinte olha tem que demonstrar que existe o processo judicial que ok e que transitou em julgado ou seja realmente as questões que o senhor o Luiz Felipe muito bem colocou é só de existência daquele processo porém quando você vai na decisão ele diz assim em face de todo o exposto defira o pedido do contribuinte de habilitação prévia de contribuição para o PRI ser conhecido por decisão do estado de julgado sendo o hábito conseguinte a apresentar a declaração de compensação no valor de 2 milhões e 700 ele já disse que ele liquidou mas ele liquidou com base em que? conforme o valor declarado na planilha demonstrativa de crédito a folha 2 a 5 e memorando da DRF da diorte de Brasília aí eu falei mas nossa mas nunca via acontecer isso com habilitação de crédito e aí eu tomei eu tive a curiosidade de abrir a manifestação de conformidade as folhas 177 da manifestação de conformidade e que é justamente o memorando da da de Cátina na verdade por enquanto de Brasília e que ela disse como o pedido supera um milhão de reais nesse caso a divisão de orientação e análise tributária deve a divisão de orientação e análise tributária efetuar a análise do demonstrativo de crédito apresentado pela pessoa jurídica ou seja a liquidez e certeza do crédito passou inicialmente pela própria Receita Federal eles analisaram eles desceram no osso do crédito tanto que se você for ver o documento seguinte é um termo que a escolha 178 é um termo de intimação fiscal em que a Receita Federal pede a contribuinte os comprovantes de pagamento informados na planilha demonstrativa de crédito e uma planilha em papel e e-mail magnético que demonstre o valor efetivamente recolhido ou seja essa análise passou pela fiscalização e a fiscalização se você for olhar o documento de folha 179 ela dispõe atendendo ao termo de intimação tal a empresa Brasal refrigerantes entregou nesse setor a documentação em anexo documentação essa que não está na manifestação de inconformidade e que muito provavelmente é o documento que nós estamos pedindo aqui agora para analisar por que que eu digo isso porque nós estamos falando de atividade vinculada evidentemente e no âmbito dessa atividade vinculada a fiscalização chegou a 2 milhões e 700 mil reais de crédito ou seja o fiscal não errou a gente parte do princípio que a fiscalização analisou os documentos e chegou com base nesses documentos a um valor de crédito mas porque bem e o conselheiro Felipe ele tem absoluta razão ao dizer que tá bom um processo esse é um processo e outro processo é outro processo nesse ponto ele tem toda razão porém nós não podemos esquecer do recadinho do artigo 29 do decreto 7574 de 2011 que ele dispõe o seguinte quando o interessado declarar que os fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos respectivas cotas ou seja a partir do momento em que a fiscalização menciona olha houve um pedido de crédito e houve habilitação e a habilitação foi com base nos documentos que vocês estão me pedindo agora era dever de ofício da fiscalização trazer para os autos e não trouxe e não analisou com base nesses documentos porque a fiscalização disse olha ele não trouxe nesse processo sim verdade verdadeira não trouxe nesse processo mas ele trouxe no outro e era obrigação da fiscalização trazer o outro processo aqui para a gente analisar é por isso que eu disse que olha porque que eu achava que até seria possível de dar provimento porque a atividade é vinculada a fiscalização sem sombra de dúvida analisou a base de cálculo sem sombra de dúvida analisou os documentos daí a dizer que o cara errou não sei é um pouco complicado mas eu acho que para a gente sanar todas as dúvidas e aqui sim é um caso de diligência aqui sim é evidentemente o caso porque eu tenho uma dúvida profunda que documentos foram analisados porque justamente os documentos que foram juntados nem a contribuinte que com o conselho do Felipe disse muito bem e discordando um pouco com a devida venda da patrona a fiscalização concedeu 10 dias para o contribuinte juntar mas nem 10 anos eles juntaram estamos falando no processo de 2008 então nem 15 anos eles juntaram houve aí talvez uma resistência injustificada do contribuinte talvez sim talvez sim o que não significa dizer que não tem prova na fiscalização desses créditos é por isso que eu divirjo pela diligência eu volto por converter o julgamento de diligência para que seja trazido aos autoscópios a integral com todos os documentos apresentados pela recorrente e a partir daí seja feita a análise de liquidez e certeza dos créditos que ela aplenteia obrigado doutor Oswaldo alguém tem alguma manifestação a mais temos dois tem uma divergência então vou partir para votação doutor Luiz Felipe está negando o provimento e o doutor Oswaldo está votando pela conversão e diligência como vota doutor Gustavo um relator presente doutora Fernanda com a divergência doutor Maurício voto com o relator doutora Carolina pode ver doutor Leonardo pode ver com a divergência presidente eu vou acompanhar o relator então nós vamos ter aqui um caso um empate né nesse caso voto de qualidade aqui vou proclamar o resultado acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos conhecendo o recurso voluntário e por maioria por maioria não por voto de qualidade negar provimento ao recurso voluntário vencidos conselheiros Oswaldo Leonardo conselheiro conselheira Carolina e conselheiro Leonardo então fez sustentação oral pela contribuinte doutora doutora Bibiana Pérez a quem eu agradeço a presença e desejo um bom dia bom dia unifértil acredito que sim presidente é meu isso presidente estava desculpa do 24 ao 37 repetitivo isso então passo a palavra ao doutor Leonardo para a gente tentar fazer esse unifértil vamos ver se dá tempo para a gente fazer mais alguns pois não presidente é uma manifestação contra o despacho que deferiu parcialmente o direito creditório solicitado em um PER de PIS não cumulativo do mercado interno segundo trimestre de 2012 no valor de um milhão e pouco assim despacho tesouro conclui o crédito reconhecido foi utilizado em compensações razão pela qual não há valor a ser restituído ou ressarcido após verificações preliminares foram encontradas regularidades relativas a apuração de crédito sobre fretes em operações de compra de insumos sujeitos a alíquota zero das contribuições e fretes em operações de transferência de produtos prontos entre estabelecimentos da empresa é um caso de PIS a conclusão foi que os direitos creditórios do interessado deveriam ser reconhecidos apenas de forma parcial o recuente apresentou manifestação de conformidade alega que os créditos sobre fretes de operações de compra de insumos adubos sujeitos a alíquota zero seria perfeitamente regular e que os insumos fertilizantes adquiridos seriam matéria-prima essencial diretamente ligados ao desenvolvimento da atividade e logo geraria crédito de COFINS não cumulativo cita a jurisprudência deste tribunal reitera que o valor pago o título de FRED não se confundiria com o valor pago na aquisição de insumo que não haveria vedação legal do creditamento do FRED no caso em que o produto transportado seria sujeito a alíquota zero que esta possibilidade seria decorrente do princípio da não cumulatividade a DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acordo que restou acimentado e em recurso voluntário reiterou as razões da inconformidade vou passar o voto então presidente conheço do recurso trago aqui a decisão do STJ o conceito conhecido por todos de insumos feitas considerações e entendo que há a razão a cita razão recorrente no caso concreto a essencialidade do serviço de frete utilizado na aquisição de insumo face à própria essencialidade do insumo transportado a subtração do frete na aquisição do insumo privaria o processo produtivo recorrente do próprio insumo daí a essencialidade o que importa que o bem transportado seja essencial etc desta forma deve ser revertida a glosa relativa ao frete na compra de insumo sujeito a alíquota zero quanto a glosa de créditos apurados sobre fretes em operação de transferência de produtos prontos entre estabelecimentos da empresa apesar de ter acompanhado a posição do relator Rosaldo Trevisan em 2019 votamos pela impossibilidade da tomada do crédito de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos mesmo contribuinte conjugados mais recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais tendo sido este relator convencido do contrário eu trago aqui a decisão da Câmara Superior então crédito de frete de produtos em relaboração entre estabelecimentos menos contribuintes insumos que integrariam o custo de produção dos produtos e consequentemente gerariam crédito de contribuição e quanto crédito sobre frete de transferência de produtos acabados sobre valores de produtos acabados realizados em estabelecimentos da mesma empresa considerando a essencialidade faço a transcrição assim e não devo ser revertidas as glosas e afastada a multa no caso concreto ou disposto voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário interposto como voto presidente Obrigado doutor Leonardo então tem alguma discussão doutor Gustavo pediu a palavra Sim senhor presidente é uma pergunta ao conselheiro Leonardo parece que ele reitera aqui no recurso voluntário as razões aqui de inconformidade que foram expostas perante o colegiado primeira instância só que parece que lá ele também acontece a possibilidade de tomar crédito sobre a própria aquisição de adubos e essa questão ele não traz aqui no recurso voluntário porque aí faltaria a gente examinar essa questão o que você acha Ah muito bom eu não me importo não pode fazer constar também no voto né é porque porque o adubo na verdade como é alíquota zero aí nesse caso a gente pelo menos eu me antecipando aqui eu acho que aí seria o caso do provimento parcial porque o adubo em si ele tem alíquota zero pela artigo primeiro da lei 1925 então ele vem trazendo aquela aquela alegação de que pelo menos em primeira instância ele traz isso né que eu haveria possibilidade de crédito mesmo na aquisição de produto sujeito alíquota zero que enfim a questão até que é meio no aliminatório o colegiado não acolhe né perfeito talvez seja o caso eu não entendi o doutor Leonardo aderiu só deixa eu confirmar presidente se foi objeto de devolução aqui pra turma porque eu analisei de fato só os fretes né é porque senão é pacífico né tranquilo só a frete abrindo recurso voluntário não também é é é é é Eu vi aqui o recurso voluntário e não tem mesmo a questão do fertilizante mas pelo que tem uma questão aqui que é do direito ao crédito por o valor do frete nacional desde o recinto até o estabelecimento industrial da autora esse eu não consegui compreender o conselheiro Leonardo concedeu são quatro itens do recurso, pelo que eu estou vendo aqui qual item você está falando? três frete nacional do recinto alfandegado até o estabelecimento da autora que é o frete de aquisição, muito provavelmente é, eu salvo engano eu englobei em um dos dois itens tá, e o outro que é o único que é o que é o frete de matérias-primas e insumos entre estabelecimentos de empresa tá, que eu concordo contigo tá bom tá bom, beleza conselheiro Gustavo eu dei um control F aqui no recurso voluntário de fato eu não estou encontrando um tópico específico pro adubo acredito que por isso que eu não enfrentei talvez então seja o caso pra evitar qualquer tipo de declaração de conclusão mal entendido aqui na na liquidação dessa decisão e deixar claro que essa matéria não foi por nada sim deixa eu colocar uma menção no voto se não depois eu esqueço se não tendo sido enfrentado porque ele só traz aqui a questão da vinculação do frete no item 1 aqui ele vem aqui naquela questão do lato senso aqui do do que que é direito creditório mas exatamente fez uma menção aqui que não foi conhecida não foi apreciada essa questão referente ao adubo é ele não fala mesmo é é isso presidente a DRJ se pronunciou sobre essa questão sim né sim é porque na manifestação de conformidade pelo que está no relatório é o contribuinte alegou essa questão do adubo né na manifestação na manifestação tem na manifestação tem e também tem menção na adição de primeira instância não tem no no acordo no recurso voluntário no recurso voluntário é então eu estou fazendo uma menção no sentido que não não foi devolvido para o nosso conhecimento perfeito na parte conhecida portanto do provimento é exatamente é então conhecer o recurso vou proclamar o resultado da quase meu colegiado presidente presidente foi não foi não eu sei que a turma tem evoluído mas eu não evoluí ainda essa questão do frete a gente julgou isso na sessão de agosto eu tenho sido reiteradamente vencido sem prejuízo de eu aderir a tese da turma e a gente passar a ser unânime eu vou divergir em relação ao frete da aquisição de insumos no outro do caso tá ok então seria até interessante esclarecer a divergência para que o doutor Maurício Pompeu tome conhecimento dessa divergência né é a aquisição de frete de insumos não tributados o insumo ele é não tributado porque é adubo não é isso e eu compartilhei e compartilho ainda da tese de que o frete acompanha o produto a turma tem um entendimento um pouco diverso que o frete por ser uma despesa necessária ele pode ser considerado insumo passível de de direito ao crédito então basicamente a divergência é essa desde que for arcado pelo recorrente né isso não está no bolo isso isso mas no caso aqui vai resultar uma distinção não porque esse frete com alíquota zero isso ele que adquire a turma concorda né é uniforme apenas ficou claro doutor Maurício a divergência aí então não muito então por exemplo se o frete for frete na aquisição de aquisição isso aí ele é eu sempre vou ter que ele não não faz parte não pode ser insumo ah certo agora aí aí a doutora Fernanda falou que se for suportado pelo pelo adquirente não eu já acho que quando é de aquisição ele faria parte do custo da empresa não daria direito ao ao não seria insumo não daria direito ao crédito tá mas então nenhum caso o frete vai dar insumo na sua visão não 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 aí depende o de aquisição não então nenhum caso o de venda se for suportado é pelo 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 vendedor sim entendeu aí tem alguns casos que poderia na aquisição não aí eu concordo com o doutor Luiz Felipe né ok é seu presidente por não presente conselheiro é até que uma indagação numa pergunta até que uma questão territórica aqui do conselheiro Leonardo é se se o conselheiro Leonardo puder dar uma olhada você reparou que as matérias enfrentadas aqui pelo sua proposição de de acordo né no seu voto são exatamente as matérias que foram enfrentadas né com a sessão daquela que não foi devolvida pra gente pelo acordo do DRJ mas o recurso voluntário ele não trata exatamente das mesmas questões parece que eu não sei se o contribuinte se confundiu se ele fez um recurso só porque a questão do frete interno aqui na importação não foi objeto de exame pela DRJ ou então eu tô enganado e da mesma forma não foi objeto de exame o frete de insumos e matérias-primas entre estabelecimentos da pessoa de origem que sim o frete de prontos acabados que inclusive é a que gera certa divergência na turma e aí eu tô tô até em dúvida aqui porque se por alguma razão ele não contesta expressamente a matéria a gente fica até impossibilitado de dar provimento né porque não tem não tem como reconhecer de ofício e o recurso voluntário não fala disso eu tô querendo não sei se eu tô equivocado se você puder me dar uma clareada você tem toda razão viu Gustavo e eu tava lendo aqui inclusive a parte que chamou atenção o Osvaldo a parte do crédito do recinto alfandegado ao estabelecimento industrial realmente foge um pouco é tá bastante genérico né se a gente fica impossibilitado de dar e parece que a gente acaba ficando regimentalmente ou melhor até processualmente né é impedido de reconhecer o crédito porque ele não contesta as matérias a única matéria que ele contesta é a vinculação melhor a natureza autônoma do frete aí tudo bem né e aí isso a gente consegue apreciar mas o resto não é a matéria que tá nos altos tanto o frete interno quanto o frete entre estabelecimento de matéria-prima isso aqui há uma uma divergência assim bem relevante das duas situações né divergência não há uma diferença né melhor né para não gerar discórdia eu acho que talvez seja o caso da gente não ser possível conceder a segunda parte do seu voto porque ele não contesta isso é a é porque a pela leitura aqui do relatório do doutor Leonardo ele eu tô equivocado desculpa conselheiro presidente eu tô equivocado é porque ele o o o recurso voluntário ele intitula o o o seu argumento fazendo menção a matérias-primas e insumos e aqui em alguns trechos ele acaba mencionando o produto desacabado ou seja ele bota dentro do argumento dele ele bota tudo dentro do mesmo bolo então realmente é há de se aproveitar assim é bem genérico acho que os títulos estão um pouco descasados aqui do argumento mas eu acho que dá pra aproveitar dá pra aproveitar é mas agora me surgiu uma outra dúvida porque eu fui ver o acordo da DRJ e aí eu já fui direto no voto né por costume besta aí ele diz assim conforme relatado as aplicações da recorrente visaram o reconhecimento do direito creditório de frete de compra de arduro e o afastamento de multa de ofício ou seja não tem frete de produto acabado glosado aqui no processo é só o frete de compra é só o frete de compra é talvez então a gente vai ter que ter cuidado na hora de proclamar o resultado o que realmente nós estamos concedendo aqui porque nós vamos conhecer só daquilo que ele alegou ele em nenhum momento ele reiterou ele não reiterou as suas alegações da manifestação conformidade porque se ele reiterou mesmo sem citar ele reitera presidente mas mesmo mesmo assim a primeira dúvida era quanto a devolutividade né e olhando pro recurso voluntário de fato agora batendo o olho nos títulos tá um pouquinho descasado dos fatos mas dá pra aproveitar como a gente disse né aí uma segunda questão se a matéria foi ou não tratada no julgamento de primeira instância né eu acredito que sim também né a gente olhando pra folha 11 por exemplo né ele fala especificamente da despesa de frete transferência de produtos acabados e matéria-prima ou insumo entre os estabelecimentos da mesma empresa né e o acórdão recorrido ele é expresso estão corretas nas glosas realizadas né então eu acredito que dê sim pra aproveitar tanto foi conhecida pela primeira instância como também devolvido pro nosso conhecimento então ok então nós nós podemos mas dá pra gente identificar aqui exatamente o que nós já que ele tem uma dificuldade de dizer bom primeira pergunta ele realmente é trouxe aqui para o colegiado as questões levantadas lá pra DRJ sim trouxe tá então nós podemos julgar o conjunto e e dizer o seguinte ver se vocês concordam a causa mesmo do colegiado por unanimidade de votos conhecendo o recurso voluntário conhecendo o recurso aquilo que ele e no mérito é dá de provimento dá de provimento integral perfeito parcial parcial perfeito presidente é conhecimento integral e o provimento também integral porque eu faço uma ressalva quanto ao adubo de que isso não foi versado no recurso voluntário então como não foi versado no voluntário não é conhecimento parcial é integral então eu vou acompanhar o conselheiro Luiz Felipe eu vou divergir na parte de frete de produtos acabados entre empresas que eu sou pra mim só é possível em casos bem específicos quando demonstrada a necessidade desse embora a câmara superior tenha mudado de posicionamento recentemente nesse ponto eu vou divergir pra negar provimento de frete de produtos acabados tem que demonstrar realmente que há uma necessidade daquele frete que é essencial ou relevante o caso da galinha congelada ou o caso da soja que vai embarcar no navio e no caso não me parece que seja Presidente Oi eu tenho acompanhado também o conselheiro Oswaldo nesse ponto a gente já votou o caso de ouro também que era relevante a segurança então eu também vou incluir na minha divergência esse frete de produto acabado esse frete de produto acabado tem muita divergência realmente eu voto dentro daquele conceito de operação de venda não por ser insumo então vamos proclamar esse resultado talvez seja melhor o que que o doutor Leonardo recomenda aqui a gente dizer tudo que estamos concedendo nesse nesse parcial provimento Presidente eu acredito que fique claro no dispositivo do voto se quiser eu não vejo problema nenhum mas minha sugestão seria conhece para dar provimento simplesmente dar provimento já implica o conhece vencidos o Oswaldo e o Luiz porque com a parte vencida dele já discrimina a outra matéria isso então aí eu também que eu acho que o frete não tem entre produto acabado que seria só se for insumo então também acompanho Luiz Felipe e Oswaldo eu acho que a gente não vai ter como colocar de forma genérica não vai ter que colocar as matérias não vai ter como fugir disso porque as divergências os conselheiros que divergem diferem em cada caso e especificamente em relação ao frete de produtos acabados se eu entendi bem o conselheiro presidente até teria que votar pelas conclusões né caso ele acompanhasse o relator isso então só especificando mesmo não é o produto acabado do jeito que que está aí eu precisaria como o conselheiro Oswaldo já apontou de definir especificamente do que se trata é eu preciso ver para votar nisso aí que eu não considero insumo precisaria ver se esse deslocamento da mercadoria já é uma intenção no armazenamento da própria empresa para futura venda aí eu aceitaria vamos tentar definir aqui as matérias então a quase meio do colegiado dá parcial provimento para não integral o que que é unânime por unanimidade nada não não presidente eu acho que não acho que na verdade é acordo por unanimidade é conhecer integralmente o recurso voluntário com a ressalva que constará no voto do relator de que uma parte não é devolvida ao colegiado e conhecer o recurso voluntário e por maioria de votos em relação ao frete na aquisição de produtos sujeitos adíquota zero conselheiro o direito creditório vencidos os conselheiros Maurício conselheiro Luiz Felipe é e acho que só nós só eles dois ou você também conselheiro Ronaldo não lembra não me lembro do seu funcionamento não no primeiro no primeiro eu acompanho o conselheiro Leonardo eu acho que o frete ele é independente do do insumo o conselheiro Ronaldo que eu não me recordo do posicionamento dele e em relação ao frete interno ou melhor nas transferências de produtos acabados também por maioria e agora vencidos Maurício Luiz Felipe e agora senhor Osvaldo e fico dependendo da conclusão do conselheiro Ronaldo eu não entendi se ele vai acompanhando o produto acabado eu não acompanho o relator só se ficar claro que é dentro da operação de venda como não ficou não acompanho então vai mudar o resultado então acorde do colegiado por maioria de votos dar parcial proveito ao recurso aí no frete muda tudo no frete o primeiro tá certo o segundo é negar por voto de qualidade voto de qualidade isso então teve alguma unanimidade só no conhecimento só no conhecimento né agora o colegiado de voto conheceu o recurso voluntário agora por maioria de votos o que que tá sendo concedido repita aí por favor frete de aquisição né isso de produto e sujeito da libra zero isso tá zero maioria de voto né aqui vencidos então só rapidamente vencido aqui o Luiz Felipe e doutor Maurício Maurício perfeito então isso foi por maioria tem mais alguma coisa por maioria de votos não que não estamos concedendo agora por voto de qualidade só o frete o voto de qualidade nós estamos negando isso esse são produtos acabados ficou algum item que nós não estamos nos manifestando aqui que vai gerar dúvida não então tá ok então nós proclamamos o resultado dessa forma quase mesmo colegiado por unanimidade de voto conhecido recurso voluntário e no mérito por maioria de votos conceder reverter a glosa sobre o frete de aquisição sujeito a libra zero e e negar por voto de qualidade o frete sobre produtos acabados é necessário mencionar os vencidos em cada matéria né é então vamos só aqui no show Luiz Felipe do na primeira matéria vencidos os conceder isso conceder Luiz Felipe e Maurício e nesse daqui esse último vencidos o relator eu a conselheira Fernanda e a conselheira Carolina e aí tem que ter que designar alguém pra fazer o voto vencedor isso que eu tô filmando nesse item né então Maurício né já começou já estreia já faz um voto vencedor pra estrear ainda é muito cedo o voto vencedor o Maurício não vamos designá-lo agora não tá estreando agora o doutor Luiz Felipe pode redigir esse voto vencedor que ou foi o o Oswaldo que primeiro divergiu nessa nesse ponto então Luiz Felipe redige o voto vencedor é só esse ponto aí do produtos acabados né ok os quatro que ficaram vencidos foi Gustavo é Fernanda Oswaldo não não Oswaldo não não foi Gustavo Leonardo Gustavo Fernanda e Carolina Leonardo e Carolina tá certo designado pra redigir o voto vencedor doutor Luiz Felipe hash Oswaldo é o causador da bagunça não sou não acabou que não ficou pra redigir o voto vencedor mas na próxima tá devendo essa agora vamos é dá tempo quem que é o I6 que tá na sala também oi o I6 aí que tá na sala ah é fez que tá na sala ficou o patrônio é ficou o patrônio de algum outro que você tem que chutar ele é presidente eu preciso encerrar a transmissão por um problema técnico ah tá ok então então eu vou encerrar agora eu encerro e já volto a falar com o senhor ok ele